O que é que apareceste? Eu renasci E mesmo que o tempo me passe lá fora Eu juro que sou o único que nunca te abandona Uma amiga história, da nossa história E sempre serás o fim e o início da amiga história Livre para dizer basta Livre como quem se afasta Do sentimento que me arrasta Para longe do que eu quero Do que eu quero Do sentimento que me arrasta 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 Tchau, tchau.